A CIDADE NO BRASIL Assumiu de vez e deu anos pra péssimo Ainda faltam detalhes pro casamento de Neymar com Suárez se concretizar Um partido acostumado a sexo Cinco gols em seis jogos oficiais Cidas Cidas Hoje só se fala que M e M Ver...veram A boia O Pinto do cara explodiu Hulalai 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 Então vou te fazer uma pergunta, o que você faria com 820 reais? Bife de chouriço É HOJE A ÚLTIMA VAGA NA DECISÃO DO PLUNÁTICOS ENJOUJ Preste atenção gente, eu vou repetir É HOJE A ÚLTIMA VAGA VAMOS Galera, o negócio é o seguinte Se você tiver na minha frente e derrisada, eu enfio minha pica parecendo uma estaca A M e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L e L, E PORRE Quem ganhar o L trata de possuir e a partir de um esporte Interacorte vão presentear os campeão com TRAKINAS Givá unir negrão com o grame Não sei. CERTA RESPOSTA! POSTA! Nós vamos agora pra prova. Vai aparecer uma imagem e vocês vão ter que dizer em... Ser desgraça! Ser desgraça! Ser desgraça! Ser desgraça! Ela é vegetariana, ou mais precisamente, ovo lacto-viado. OK! Ser desgraça!